Bom dia, boa tarde, boa noite, família! Tudo bem com vocês? Aqui comigo está tudo bem, graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Já se inscrevam, curte, comenta e compartilha muito com os amigos. E se inscreve no canal! Não esqueçam de deixar o sininho. Ativar o sininho, né? Muito importante. Você já tomou banho para ir embora, não é, princesa? Vamos para o vídeo? Vamos! Então vamos! Fica lá, parece que não é corto, não deu errado. E aí, olha. Eita! E essa aqui? Aquela pequenininha também, olha. Essa aí. Essa quadradinha aí, não é, filha? É grandona lá, mãe, que você segurou. Pega lá também. Tem como. Tem essa aqui, ó, Chico. Vou guardar aqui. Ah, está grudada. Isso aqui. E, olha. É grande. Vixe! Você vê a grossura dela aqui? Parece que tem uma marquinha, não é? Está vendo por que é bom guardar essas... Essas madeirinhas? Madeirinhas? Aí tem, ó. Aqui, mãe. Essa é mais fina, ó. É. Aqui é mais fina, ó. Não é grossa, hein? Ainda é grossa, mãe. É só um... Aqui é a maceta, né? Ó. Aqui, ó. Aí tem que fazer uma cunha. Olha isso aqui, Chico. Eu acho que não vai dar ainda, né? Olha essa aí. Pelo jeito que o dinheiro também era. Puxa a porta. Pra fora que passar, você entra aí, ela. Já é, tá bom. Vamos me prumar pra ver. O prum? O prum? Aqui, ó. Aqui. Aqui. Agora é só chumbaias do lado e... Vai tirar o nível? Não precisa, né, não? Ah, o nível está bom, lá. Show. Essa aqui é uma porta reciclar, né? Vai dar muito trabalho, mas acabou. Essas coisas eu não entendo muito, não. Eu entendo um pouco. Fico pra trás. Eu entendo um pouco. Eu fico só pra trás. Entra lá em cima, Chico. Eita, ó, gente. As massas, quanta massa tem. Essa massa é a conta de assentar a porta. Vai dar? Vai fazer uma cunha aqui mesmo. Essa massa vai dar? Uma cunha. Vai ter que fazer uma cunha. Vai ter que fazer uma cunha? Aquele que eu peguei, um pauzinho. Esse aqui, ó. Esse aqui não dá? Olha aí. Segura a porta ali embaixo. Vê se esse pauzinho aí dá, Chico. Acho que não dá. Esse aqui é quase uma cunha, ó, Chico. É, Chico, quase. Deixa eu ver se... Ficou pontinha. Ficou musquinha. Eita, tá difícil, hein? Tá acabando. O cabinho de vassoura também é uma cunha, ó. Ó, que cunha bonitinha. Então... Seu martelo. Pode dar uma cunha. Olha. Aqui, essa cunha aqui tá melhor. Tem que pôr ela encostada, viu? Faz até dancinha, hein, tio avô. Vamos ficar até nós aqui. Né, mãe? É. Vou fazer uma cunha, entendeu? Não tá boa, não. Fica com o cabinho. É. Segura. Oi, Chico, isso aqui. Pera aí. Ai. Segura. 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 O que vai dar certo? O que vai dar certo? Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito A mãe está segurando o martelo para ele e ele ainda quer bater É meia hora que estou com o martelo Mudou? Mudou? Mudou ou não? É isso Não estou? Não estou nada Vou lá ver se eu acho o sacão É, vai ter que deixar para fazer uma cunha Não tem jeito não Tem bastante aqui Não sei se não quer se vai parar Tem uma aqui Vamos ver se vai guardar aqui Conseguiu achar uma Vai para soltar a mãe Alegria Vamos para o neném a mãe O neném é teu O neném é teu O avô falando neném Olha lá, pegou para o neném Conseguiu fazer uma unha É o neném É o neném É o neném Olha, meu pessoal me parece que ficou bom No pensamento teu No pensamento teu está bom? Não é? Não é? Não é? Aí vai esconder coisa errada boa aqui He he Bom saber Bom, né? Não, mas tem chave E aí Tem que pegar o pé para fora Tem que pegar o pé para fora Tem que pegar o pé para fora Tem que pegar as coisas um pouquinho para fora Tem que pegar o pé para fora E aí, o pacão está cego? Ii, olha lá! Está fácil não, hein? eu ajudei um pouco agora eu vou tratar dos corpos eu ajudei um pouco o dia inteirinho agora eu vou tratar dos corpos vai lá tratar dos teus bebês olha um coisinho lá olha um coisinho olha um coisinho olha um coisinho olha um coisinho olha um coisinho, você vai ver olha, aqui no pé eu vou ir não, 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 não é para a porta eu ia para o platena olha 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 aqui tem que dar conta olha cuidado, hein mulher tem jeito não, hein olha essa aqui quer que faz mais uma? olha olha tem um sapinho aí juntando as formigas para poder fazer as coisas cada um faz um pouquinho aí, olha faixa um bailela pronto deu certo? vai precisar mais uma não, deu certo a minha cunha deu certo? deu olha lá alegria like, like, like ficou choso se não saiu não, pregui depois, né? família, olha lá tirar os agarrinhos dela a um é cinquinha você tem que dar a massa daqui para ver deixa eu ver olha lá tem que ir lá para cima ah, esses bichinhos aqui? esse aqui é agarrar na parede ah, tá é para ela ficar firme é deixa eu ver o que debaixo tem aqui não olha lá, ele faz assim e entra a massa nele ele agarra ah aí, ó amanhã vivendo, aprendendo e compartilhando com nossos amigos compartilhando com os amigos aqui da internet com a família é isso aí, família um beijão para todos vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo porque aqui, ó o sol já está se pondo Carolzinha já está dando a hora de ir embora, né? é isso aí fazer o que, né? beijos, pessoal beijão para todos, família